Mesmo com o estatuto do idoso, a violência contra pessoas da terceira idade ainda assusta. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República mostram que a cada 10 minutos, um idoso é agredido no Brasil. Em 70% dos casos, o agressor é o próprio filho. O número de idosos no Brasil dobrou nos últimos 20 anos. E segundo o IBGE, a tendência é aumentar mais. As pessoas com mais de 60 anos já contabilizam 23 milhões e meio de brasileiros. Os dados ainda revelam que em 2055, a população total de idosos será maior que a de crianças e jovens com até 29 anos. Contudo, envelhecer não é o problema principal da questão. Segundo o IBGE, o Distrito Federal lidera o ranking nacional de violência contra idosos. Um dos reflexos disso são os abrigos quase sempre lotados. Nesse aqui em Brasília, por exemplo, pelo menos metade deles não tem vínculo afetivo com a família ou não tem mais família. A maioria já sofreu algum tipo de violência. O lar Maria Madalena é mantido por uma ajuda do governo e de doações. Ao todo, abriga 94 idosos, muitos com problemas de saúde. Esse assistente social explica que ainda hoje eles convivem com as marcas de agressões físicas e psicológicas sofridas durante a vida. Colocam eles em uma posição de que eles não servem mais para nada. Já estão em uma idade avançada, não conseguem mais promover o autocuidado e são descartáveis. Ah, você não pode mais me ajudar, agora você não serve para nada. Eles colocam o descanteio. E isso deprime eles, né? Porque eles tiveram uma vida inteira de promoção para cuidar dos filhos, da família, da casa, trabalharam e ficam numa etapa da vida que é normal de todos os seres humanos ficarem mais debilitados, como acontece com muitos. E que não tem um carinho, um respaldo familiar e não só familiar, mas comunitário também da sociedade em geral. Segundo essa advogada, há penalidades para o agressor previstas no Estatuto do Idoso. A pena máxima que o agressor pode receber seria de até 4 anos, de acordo com a Lei nº 9.099. E o juiz vai analisar no caso concreto qual que vai ser a penalização. De acordo com o mapa da violência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, filhos e netos são os principais agressores de idosos e as mulheres são as vítimas mais frequentes. A questão da agressão física e psicológica contra os idosos também. A questão também da omissão de socorro, que vai da negligência dos filhos e outros familiares de não auxiliar o idoso em contratar, por exemplo, um cuidador quando ele precisa, em razão da sua debilidade física. Então, esses casos são os casos mais frequentes de violência contra os idosos. A Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas oferece serviços gratuitos para idosos. Muitos vão em busca apenas de uma conversa e as histórias surpreendem. Isso é uma rotina que a gente se deparar com isso. Muitos deles, às vezes, não querem contar para a gente, até com medo de represália maior contra os filhos, contra os netos, contra os agressores. Então, a gente fica também meio engessado. A gente, em alguns casos que eles permitem a gente denunciar, a gente denuncia.